Fala galera esperta no meu canal, DJ Zane trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E nós vamos pegar a música do Martini, Toshiguel, ok? Martini tá aqui ó, Toshiguel E vamos mixar com a música do Lorenzid, Mystery, ok? Então eu vou mostrar aqui, achando o pitch, vou mostrar a matemática da música Que aqui vai ser um pouquinho complicada de eu ensinar isso aqui De eu mostrar pra vocês essa parada, porque tanto ela tá quebrada lá, também como ela tá, né? Os compassos aqui, eles não estão inteiros, beleza? Mas eu vou mostrar pra vocês, não é nada de bicho de sete cabeças Primeiro, primeiro de tudo, né? Vamos achar o pitch Depois a gente vai pra matemática, que a matemática vai ser um pouquinho complicada Mas eu vou mostrar na prática e talvez vocês entendam, né? Então aqui é o seguinte, vamos logo achar aqui o pitch Então dessa vez, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz pra achar o pitch Utilizando já a voz, né? No caso aqui ó Então eu peguei o comecinho do vocal dele, onde ele fala Mystery Então aqui é só eu jogar na primeira, tá bom? Eu jogando na primeira e aí eu vejo se ele tá falando direitinho ali dentro dos compassos Pra que não saia do compasso Então vamos lá Vamos lá Vou jogar na primeira E aí eu vou ajudar aqui, hein? Já tô freando porque eu tô vendo que ela tá adiantada Eu vou diminuir aqui agora Vou diminuir mais Aí agora, né? Pego de novo aqui o vocal Eu vou botar mais baixo pra vocês escutarem mais um pouco aqui do vocal Beleza? Vou botar o vocal dele aqui um pouquinho mais alto Vamos lá Joga na primeira Vou atrasar só um pouquinho Pronto Já pegou, galera Ok? Então foi muito rápido, né? Então eu vou mexer de novo aqui Beleza? Eu vou... Deixa eu ver Vou colocar aqui bem no centro esse pitch E vamos achar de novo Porque se eu achar muito rápido Aí vocês talvez não percebam Como é que eu faço Vou baixar aqui Vou pegar de novo o vocal dele aqui, ó Peguei o comecinho do vocal dele E vou jogar de novo Vou jogar na outra parte Bora ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Agora Dá adiantada Vou atrasar Eu freio aqui, ó Aperto aqui E vou diminuindo o pitch Aí agora eu tô sentindo Que tá atrasado aqui Aí eu adianto só um pouquinho Tá atrasado Aí eu vou empurrar com o dedo aqui, ó No selo E ao mesmo tempo Já aumenta um pouco o pitch aqui, ó Aí eu espero bater Aí eu presto a decisão Na batida dessa música Se tá batendo igual uma outra Ela tá adiantada um pouquinho a coisa Eu vou só dar uma freada aqui, ó Ela já pegou Se ela adiantou É porque o pitch tá adiantado Então eu vou atrasar Só um pouco o pitch Só uma lasquinha Tô só uma freadinha de nada Diminuo só mais um pouco esse pitch Porque são coisas milimétricas, entendeu? Pronto Agora ela já tá dentro do compasso Eu percebo que ela já Já fica mais tempo ali E ela não sai mais do Né? De dentro do compasso Então elas ficam batendo Né? Né? A primeira daqui Com a primeira de lá A segunda daqui Com a segunda de lá A terceira daqui Com a terceira A quarta com a quarta A quinta com a quinta A sexta com a sexta A sétima com a sétima A oitava com a oitava E aí vocês vão reparando Façam o contagem na hora Começa a contar, galera Estão achando o pitch Vocês vão pra contagem Mesmo que vocês Contem ali na mente Então repara-se A primeira desse compasso Tá batendo com a primeira Do compasso também De lá Então a segunda desse compasso Tá batendo com a segunda Com a música que tá tocando Então A partir do momento Que você vê Que você segurou Dois compassos Ou três compassos Ali dentro E ela não saiu mais É porque o pitch Já tá achado Então você já tá preparado Pra fazer a mixagem Ok? Então sempre faça Essa comparação Né? Achem o pitch Verifica se a primeira Do compasso Tá batendo com a primeira Também do compasso Da música que a gente tá tocando Né? A segunda Tá batendo igual Com a segunda lá Tá batendo a terceira Com a terceira A quarta Com a quarta Claro que vai ter hora Que as músicas Vão sair do compasso Porque vai haver explosão Vai haver um momento Que vai ter um stop Ali na música Beleza? Então é natural Que na hora Quando o cantor Volta a cantar Né? Às vezes ele sai Ali do compasso Mas isso é proposital Beleza? E é por isso Que o trabalho do DJ Nessa hora é dobrado Porque se a música Sai do compasso Ele tem que Arrumar um jeito Matemático Pra que ela Fique dentro do compasso Principalmente na hora Da mixagem E é isso que nós vamos Fazer aqui agora Vou mostrar pra vocês Aqui Como é que é o break Dessa versão do Martini Né? Que essa versão É aquela que começa Com vocal Pra mim é uma das melhores Por quê? Porque é a versão Que ela anuncia Que o break vai chegar Já a outra versão Não O break vem de surpresa Já vi muito DJ Ficar conversando Quando o pessoal Que não Pum! Tá dentro do break Por quê? Porque não anunciou Nem nada Né? Então É uma coisa Que você tem que Ficar atento Na outra versão O break Vem realmente de surpresa Você nem espera E de repente Cai no break Essa aqui não Ela vem anunciando Que vai cair no break Então dá tempo Do DJ Fazer uma Fazer uma mixagem melhor Até mesmo Porque o break Dessa música Dessa versão É muito mais bonito Então quando chega Lá no meio da música Passando no meio da música Ela começa a falar E aí ela Vai cair dentro do break Só que tem uma matada De duas batidas Beleza? E aí você tem que ficar atento Vamos lá Olha só Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Beleza, então agora que eu vou explicar aqui O que aconteceu aqui Naquele anti-break onde eu comecei a contagem Ela bateu dois compassos inteiros E aí o que aconteceu Veio as duas batidas Entre o O segundo compasso e o terceiro Então entrou duas batidas Entre o segundo e o terceiro E aí o terceiro e o quarto bateu normal E o quarto e o quinto bateu normal Sendo que No sexto compasso Ela acaba na sétima e aí entra a voz dela E é nessa hora também Você tem que ficar atento para que na hora da mixagem Essa voz não sair, porque possa ser que Muita gente, às vezes não gosta Ah, sair um pouquinho da voz Tem gente que se você fizer mil Por causa de Um, você vai Ah, a mixagem não ficou legal Mas que é isso, meu amigo Para com isso, né? Mas tudo bem Se você quer fazer perfeito Você vai ter que fazer o corte lá na sétima Na hora de sair da mixagem, ok? Para não pegar a voz dela E o outro detalhe Não esquecendo É que tem essas duas batidas Entre o segundo compasso e o terceiro Porque se você não fizer o desconto Na hora da mixagem Isso vai sair fora do compasso E aí a mixagem não vai ficar legal Beleza? Tudo bem Eu já sei que lá tem duas batidas Só que nessa música aqui Também o negócio não vai ser fácil, né? Né? Eu posso fazer essa mixagem de duas formas Né? Eu posso ignorar Esse laser que tem aqui no começo E pegar da voz Beleza? Então eu vou primeiro fazer a mixagem Pegando da voz Se eu quero pegar da voz Aqui Eu só espero O break chegar lá E não tem problema Beleza? Agora se eu quero jogar do Lazy Aí eu tenho que ficar esperto Vamos lá Vamos mostrar primeiro Jogando da voz aqui Sai jogando aqui agora Um Dois Três Quatro Cinco Seis Então vocês perceberam Que no último compasso Eu fiz a contagem Pra me cortar certinho Na sétima Por que que eu cortei na sétima E não esperei Bater a oitava? Porque ia entrar o vocal dela Beleza? Ia ficar Ia ficar ruim, né? Ia pegar aquela voz dela Então Por isso que eu cortei na sétima E o que mais me ajudou Nessa mixagem É porque justamente na sétima Veio o Lazy novamente aqui E ficou tudo perfeito Beleza? Então Se vocês não querem se arriscar Né? Vocês podem fazer Como eu fiz aqui É só jogar dentro do break E aí você não precisa descontar nada E aí você não precisa descontar nada Agora se você é um cara Filha da mãe Que gosta de ser abusada Você pode fazer essa mixagem Né? Desde o início Claro galera Não é obrigado Beleza? Mas eu acho bem interessante Você saber das duas formas Você pode justamente jogar Desse Lazy aqui Se você quiser jogar Desse Lazy Nessa versão aqui Você vai ter que jogar Na sétima Ok? Lembrando que é só Nessa versão aqui Não vai fazer isso Em outros Porque aí Essa daqui Eu vou ter que jogar Na sétima Justamente Por que? Porque Ela tem as duas batidas a mais E aqui são quatro Corresponde a quatro batidas Por isso que eu vou jogar Na sétima Ok? Então vamos lá Que eu vou mostrar O ponto certo Para vocês jogarem Nessa música Para começar agora Eu vou fazer a contagem Eu deixo passar um bom passo E jogo na sétima Um, dois, três, quatro, cinco Na sétima agora Vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Pronto galera Espero que vocês tenham gostado da dica Tenham entendido O porquê da matemática De compassos e batidas É o que eu sempre venho repetindo Sempre a cada vídeo E não me canso de falar Ok? A partir do momento galera Que vocês começam a A pegar os pitch Começam a achar os pitch Sem ajuda Claro Sem ajuda da tecnologia De ouvido Ok? Então geralmente O DJ A primeira coisa Que ele aprende Realmente É achar os pitch Foi assim comigo Eu achava os pitch Beleza e tal Só que na hora de jogar Às vezes eu jogava Numa parte da música O que que acontecia Às vezes sobrava a batida E eu cortava ali Pô Ficava Ficava uma coisa assim Sabe Eu ficava empolgado Porque como eu não entendia nada ainda Pô Legal Eu mixei Mas não ficou igual A sequência do fulano e tal Não ficou igual O set do fulano e tal Naquela época Não era nem set Era sequência Então eu ficava assim Poxa Mas faltou alguma coisa Eu não sabia Que eu tinha que entender Sobre compassos e batidas Beleza Então Só achar a velocidade da música Colocar ela ali Para bater junto Não significa que você Já é um puta do DJ Entendeu Você tem que Aprender sobre os compassos E os segredos Que tem em cada música Então isso Você só vai aprender Tendo as músicas Ouvindo Treinando Fazendo as mixagens Beleza Olha Eu dou muita dica Para a galera aqui Sobre isso daí Não me canso A partir do momento Que você entende O que é o compasso Você jogando a música Compassada Fazer a primeira daqui Bater com a primeira de lá A segunda daqui Bater com a segunda de lá A terceira daqui Bater com a terceira de lá A quarta A quinta A sexta A sétima A oitava Com a oitava Vocês vão aprender A trabalhar As músicas em compasso Elas tem que modificar junto Galera Ok Então quando há Quebra de compasso Claro que a música Sai do compasso Mesmo que a batida Continue incerta ali Mas a mixagem Está fora de compasso Beleza Então vocês vão ver Muita gente dizer Ah a música Ficou descompassada Aí o cara vai dizer Não Mas ficou Será que ficou trilhando Trilhando é quando Fica aquela batucada Doida Então sambando Como muita gente fala E aí Fora de compasso Significa que as oitos Elas não estão casadas As batidas Podem até estar Batendo junto Mas se as oito Não tiverem Primeira com a primeira Segunda com a segunda Terceira com a terceira Quarta com a quarta Quinta com a quinta Sexta com a sexta Sétima com a sétima Oitava com a oitava Se ela não tiver Iguais Primeira com a primeira Segunda com a segunda Pode crer Que ela está fora de compasso Beleza Então é por isso Que eu tenho sempre Mostrado para vocês As músicas mixadas Em compassos A partir do momento Que você mixa em compasso A mixagem realmente Ela vai para outro nível Beleza Então Espero que vocês tenham entendido Sempre eu bato Na mesma tecla Galera Porque esse é o segredo Para você Fazer uma mixagem Legal Beleza Utilizando a matematicazinha Beleza Eu faço até De uma maneira simplificada Tem um grupo Onde eu dou muita dica Né Quem quiser aí Só é pedir aí Que eu forneço Aliás Eu vou até aproveitar E dar agora Que é o Como eu sou de Manaus Então é 92 9 91 01 07 28 Ok Quem quiser pegar uma dúvida Quem quiser fazer parte lá do grupo Onde eu gosto demais A galera lá Bem legal São DJ de vários Brasil Quero mandar um abraço Para todos que estão lá No grupo Os caras lá São meu fã E eu aprendi A gostar muito deles Então a gente se importa Pra mim Eles não são alunos Porque pra mim Eu acho que Eu acho que Se não é de aluno Sei lá É para professor Mas eu não sei Não sei se Não sei se eu chego A ser um professor Aqui Mas eu tento compartilhar Tudo que eu Aprendi Né Porque No começo Eu não tive isso Galera Eu não tive isso É ruim Mas é impressionante De ver Ok Tá bom Então um abraço Galera Fui 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 Obrigado.